Música Meus sonhos, meus anseios Minha vida eu entreguei ao Deus Que tudo sabe, tudo vê Eu entreguei ao Deus de amor Tudo quanto agora eu sou Pois os seus planos perfeitos Quero cumprir Usa-me, Senhor Faça a Tua vontade Que eu seja um vaso de bênçãos em Tuas mãos Nele achei graça abundante Sua mão me confortou E agora sou muito mais que vencedor Eu entreguei ao Deus de amor Tudo quanto agora eu sou Pois os seus planos perfeitos Quero cumprir Usa-me, Senhor Faça a Tua vontade Que eu seja um vaso de bênçãos em Tuas mãos Prosperarei em Teu amor Enquanto aqui viver Tua palavra se cumprirá em mim Senhor Jesus Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Faça a Tua vontade Que eu seja um vaso de bênçãos em Tuas mãos Que eu seja um vaso de bênçãos em Tuas mãos